A dificuldade que ele teve de explicar o plano também, assim. Bom, acho que de nós aqui o artista é o Marco Luque, né? Então, aí a gente pergunta, assim, sai de dentro do Marco Luque, né? Tipo assim, é o que ele pensa, é o que ele... Por favor, Marco, fala mais sobre isso. E já engatamos também nesse assunto de quão difícil ou quão mais fácil está fazer humor hoje no Brasil com essa política, com essa polícia do politicamente correto, do não pode agredir minorias. A gente vê, por exemplo, sem querer ser longo, os trapalhões lá no início dos anos 80 eram um tipo de humor, o Jô Soares fazia outro tipo de humor, o mesmo tipo de humor que faziam, né? Um humor ofensivo, agressor e muitas vezes também batendo nas minorias. Como é que está fazer humor hoje, Marco, para ti? Cara, eu acho que foi podada a nossa licença poética de a gente poder falar de tudo para fazer rir, entendeu? Eu acho que piada não é uma opinião, não é um olhar sério sobre um assunto. A piada é feita para divertir, para surpreender, para fazer a galera dar risada, entendeu? Então, eu acho que estão confundindo isso. Eu acho que um humorista tem textos que a gente faz e que realmente a gente não acredita naquilo. A gente não acredita que toda loira é burra, por exemplo, mas a piada funciona, então a gente vai usar. Então, a galera precisa entender que piada é piada e opinião é opinião. Eu acho que é basicamente isso, sabe? Eu estava vendo esses dias uma entrevista do Chico Anísio no Jô Soares e ele falando que ele era contra o Greenpeace, que defendia os rinocerontes. Ele falava, mas quem quer um rinoceronte? Para que serve um rinoceronte? E ele era, sabe? É lógico que ele estava fazendo uma piada, era para a galera dar risada para ver o caminho daquela cabeça louca dele fez para poder criar um texto que fosse divertido para dar risada. Porque é lógico que o Chico Anísio não é contra os rinocerontes, entendeu? É óbvio. Mas o texto ficou engraçadíssimo, que você via uma pureza de uma ignorância. Tu vê se ele dá uma declaração, se ele faz uma piada dessa, hoje em dia o cara... Meu Deus, meu Deus. E Marco, a gente está no ar há 12 anos já, né? 12 anos e um pouquinho. Vamos fazer 13 agora. 13, é. E é engraçado porque teve... Quando a gente... O Pretinho, ele fazia coisas aqui que a gente não faz mais, né? Piadas que a gente largou mesmo, que a gente começou a ver que machucava. Então, cara, vamos para outro caminho, beleza. Mas teve uma vez, teve um capítulo aqui no Rio Grande do Sul, que foi o seguinte. A cidade do interior que fazia o maior foguetório é uma cidade chamada Capão da Canoa, que fica no litoral do Rio Grande do Sul. E aí, os caras armaram milhares de reais em fogos de artifício, tá? Na beira da praia. O que que aconteceu? Porque não é no dia que fazem isso. Eles começam a preparar uma semana antes, 10 dias antes, os fogos de artifício. A zona aí, ela é... Como é que é? Ela é... Cercada. Cercada. E aí, o que que acontece, Marco? Uma família de corujas faz um ninho exatamente onde os fogos vão explodir. E aí, começa uma discussão, né? Tipo assim, né? E aí, agora? Cancela ou não cancela? As crianças indo pra lá pra ver os fogos de artifício, as véias tudo indo pra lá, os véio, né? Todo mundo se preparando pra ver aquela grande festa no litoral, né? Aquele espetáculo pirotécnico de virada de ano, né? Exatamente. E aí que acontece o seguinte, os caras cancelam os fogos de artifício. E aí, o Pretinho fez uma campanha que era tipo assim, foda-se essas corujas. Foda-se as corujas. Caraca. Não, mas tinha uma frase que tu cunhou, que ficou clássica. Tu lembra dela? Não, exatamente. Vai tomar no cu das corujas! É, uma coisa assim, cara, as nossas sensações de animais vieram em cima da gente. Tipo assim, é óbvio que eu não quero que os filhotinhos das corujas sejam explodidos. Então, era uma piada nossa, assim, sabe? Sei lá, né? Apesar de nós acharmos que tinha que ter os fogos de artifício mesmo. É, tem que ter. Não, porque a gente afobou. Vai lá, pega a coruja. Tem que foda-se as corujas mesmo. E uma coruja que vai pra ali, porque a única coisa que a coruja faz na viradela é prestar atenção. Exatamente. Remove a coruja e teima o fogo. Aquelas corujas eram burras, idiotas. Elas tinham que morrer. E elas prestam atenção 360, que é uma grande qualidade da coruja. Elas não viram que tava nos fogos de artifício. Essas corujas eram a seleção natural do mundo de coruja. Como é que a coruja não viu, né? Elas eram bem clássicas, assim. Assim como tem ser humano idiota que morre por causa de cagada, tem coruja idiota também. Tem um bicho idiota, né? Tem. Tem ser humano que morre por causa de fogos de artifício. Elas ganhariam o prêmio Darwin do ano de coruja. Exato, exato. A coruja que não evoluiu, né? Que não pôde evoluir. Não, mas foi bem pesado. Foi bem pesado, porque a gente fez bastante piada. E os caras chegavam em e-mails, tipo assim, sabe? Eu lembro, eu lembro disso. O cancelamento de assinatura da Zero Hora, que não tinha nada a ver com isso. Foi um merda-sal pra nós. Mas o Marco, a gente falou aí de mestres do humor brasileiro. Jô Soares, Chico Anísio e tal, né? Trapalhões. Aqueles caras que fizeram tudo aquilo nos anos 70, 80, né? E muitos outros que também estavam ali naquela periferia. E teve dois programas que são marcantes. E a gente até meio contemporânea aqui, só que a gente ficou no rádio. Que é o CQC e o Pânico, né? O CQC e o Pânico tinha um tipo de abordagem mais agressiva também, em relação a entrevistados. E até muitas vezes de fazer piada com... Não digo deficiência física, com algo... Com a fraqueza das pessoas, né? E isso durante muito tempo rolou legal. E depois veio uma onda do politicamente correto, que isso não é mais legal. Não se faz mais humor desse jeito. Como é que se descobre novos caminhos de fazer humor em meio a tantas possibilidades de censura, cara? Cara, eu acho que assim... Eu acho que cada humorista sabe o seu limite, entendeu? Ele vai e descobre o seu limite. E aí você quer passar daquilo ou não? Eu acho que tá em cada um, entendeu? Cada um tem um estilo. Eu acho que tem espaço pra todo tipo de humor. Tem aquele humor mais ácido. O cara vai tomar umas porradas aqui, umas porradas ali, mas isso é o que o cara quer. O meu estilo de humor é um humor mais de palhaço, é um humor mais leve. Mas é o meu estilo, entendeu? Eu racho o bico com qualquer tipo. Tem humoristas muito mais ácidos. Eu acho que vem... Eu acho que tá de cada um, cara. E realmente a gente tá numa fase onde dentro da internet tem uns caras muito nervosos, bicho. O dedinho nervoso, mas você vai olhar... O cara é fake, entendeu? O cara é o Batman, o cara é o Superman, bicho. Eu lembro no CQC que a gente fez piadinha com o Vasco que tinha caído pra segunda divisão. Nossa, mano. Se eu olhava os caras, os caras... Você vai morrer. Eu vou te matar. Tipo, era ameaça de morte. Aí se eu olhava o cara, o cara tinha 15 anos de idade, entendeu? No Twitter. Mas o Marco... É que na rede social é diferente, né? O cara é outro por trás. Mas eu acho que a diferença também do humor tem muito a ver com a rede social, que tu permanece muito mais tempo com aquele bullying, que é uma brincadeira. Porque eu acho que lá atrás, na época dos Trapalhões e tal, tu rolava aquilo na TV. Beleza, agora. Hoje tu faz uma piada... Hoje dissemina, né? Dissemina muito mais e aquilo fica marcado. E aí eu acho que é mais um problema que vem de casa, como tu entender melhor aquilo que tu vive do que propriamente a piada do cara. Porque o gordinho, isso aí da gente... Eu sofri piada por ser baixinho no colégio de Tadarau e aquilo ali não se reproduziu. Não, ou o gordinho, ou o orelhudo, ou o narigudo, entendeu? Essa piada era sempre existido, né, cara? Você aprendeu a se defender, né, Eduardo? Exato, cara. E não é a piada que vai fazer eu chegar e extrapolar pro outro lado, né? Tem o que o Pora trouxe a comparação do CQC com o Pânico e por dentro do CQC mesmo a gente tem um caso clássico do Rafinha, né? Que passou um perrengue muito forte, mudou a vida do Rafinha Bastos, aquela questão lá com a cantora, né? E o filho da cantora, então, tudo mais. Tanto que o DVD dele foi proibido, né? A venda do DVD foi proibida. Com a Vanessa Camargo. Isso, e ele deu, ele divulgou, ele distribuiu o DVD. Até ontem ele fez um post sobre isso ainda, cara. E até agora eu tô lembrando que rolou um debate no próprio Instagram do Rafinha ali. Eu debati com os caras sobre isso que vieram dizer que o Pretinho hoje também já não é mais o mesmo Pretinho. Vieram reclamar dessa polícia do CNPJ. Tipo assim, os caras queriam dizer que a gente, por estar dentro de uma emissora da RBS, né? Da Rede Globo, enfim, que seja, a gente não poderia... A empresa não permite que a gente faça determinadas coisas. E aí eu defendi que não. Nós nunca fomos proibidos de nada aqui, cara, no Pretinho Básico, nesse teatro que é o Pretinho Básico, nesse palco. Mas nós amadurecemos, nós entendemos que o tempo mudou e que algumas coisas hoje já não são mais permitidas, cara. A gente não pode se permitir falar coisas que não são mais aceitáveis hoje em dia no tempo que a gente tá vivendo, tu entende? Eu acho que tem que se adaptar também à mídia, entendeu? Eu acho que a televisão, ela é assistida pela família inteira. Então não dá pra você, na televisão, você ser desrespeitoso, você causar... Eu acho que você tem que prestar atenção. Como o Pânico fazia, né? O Pânico fazia isso. O constrangimento, né, cara? Constranger as pessoas ao vivo é muito ruim, cara. Mas isso é o fato da TV. A TV, ela tem um papel muito importante de educar, de mostrar respeito. Se você ofende alguém, você tem que pedir desculpa e tal. É uma coisa mais careta, é uma coisa mais de família, entendeu? Mas agora fora isso, nas redes sociais ou no show, ou, por exemplo, se você não gosta de palavrão, por que você vai no show do Velhas Virgens? Não vá, não veja. Se você sabe que um cara é mais ácido, que um cara... Não assista o cara, em vez de você... Tem o direito, né? A prerrogativa de não consumir aquilo, né? O cara tem o direito. Eu entendi a postura até do Rafinha dele, de falar, cara, não tenho que me desculpar, porque senão vou ter que me desculpar de 60% das piadas que eu faço, porque é o estilo dele. E ele não quis se desculpar, ele bancou aquilo e ele acabou sendo afastado da televisão por uma postura dele, mas ele bancou aquilo, entendeu? Eu acho que aí é que tá o limite de cada um. Cada um aguenta o tranco que veio, entendeu? E quem são as tuas influências, cara? Quais são os caras que tu olhou e disse, puta, eu quero fazer humor por causa desse cara aí? Cara... Ou tu caiu no humor? Como é que foi? Não, eu assisti no... Cara, o Diogo Portugal, pra mim, foi uma referência muito legal, que eu assisti no palco e falei, caraca, bicho, eu quero fazer isso da minha vida. Tá, mas o Diogo Portugal é mais novo que tu? Nunca. Não? Nunca. Que idade tem o Diogo Portugal? Na China, tem quase 60 anos. Não, o Diogo é nosso brother vir aqui esses dias. O Moro, o Moro faz bem, eu só tô olhando aí, o Jô. O Juvenesse. O Jô. Mas, pra mim, foi chimpanguí. O Diogo Portugal foi sensacional. Não, é porque, pra mim, eu comecei a fazer stand-ups, essas coisas, com 35, 26 anos, entendeu? Eu acho que ele começou antes. Ah, claro. É óbvio, tu não começou a fazer com 19, 20 anos. Exatamente, eu assisti ele no palco. Jogava bola. É, jogava bola. Mas, assim, eu, pra mim, uma referência, pra mim, é Chico Anísio, o Tom Cavalcante, são caras muito feras pra mim, porque eu gosto de fazer personagens, tá? Ed Murphy, cara, pra mim, são caras impressionantes. Agora, eu, de dar risada, pô, tem cara muito fera pelo Brasil, né, cara, dessa época. E essa nova galera aí, cara, a galera do Porta dos Fundos, a segunda, terceira geração já do Porta dos Fundos, e o Vai Que Cola, da Globo, lá do Multishow, também, chupando toda essa galera pra dentro do elenco. Tu participou, não? Participou do Vai Que Cola? Participei do Vai Que Cola, há muito tempo. É muito legal lá, o Paulo Gustavo. O Paulo Gustavo é um monstro, cara. O Paulo Gustavo, cara, nesse filme 3 aí, né? Minha Mãe É Uma Peça, né? Minha Mãe É Uma Peça, é, putz, ele é demais, cara, é muito divertido. É um cara que também eu gosto muito. Mulher no humor, por falar nisso. O Paulo Gustavo. Sabia, Fetel, que o Paulo Gustavo é gay? Não sabia? Esses dias eu apareci as namoradas. Cara, eu já tinha sacado, cara, eu já tinha sacado. Não, não que interesse, não interessa. Não, não, não interessa, claro, mas antes de vir à tona essa questão aí da adoção dos dois, das duas crianças e tudo mais, com o marido. O marido já tava sacando, já. Que ele vai ser mãe agora. Foi o marido dele que deu a dica dele ser gay pra ti, Fetel? Ou foi alguma outra coisa? Não, cara, é que eu sou um cara muito sensível, né, cara? Tu pegou no ar e percebi. E eu capto, né? Você não tinha percebido antes. Eu não tinha. Não, o Potter não tinha. O Potter se surpreendeu também com o Lulu Santos ano passado. Essa pra mim foi uma bomba. Entendi. Elton John também se surpreendeu? Não, Elton John sempre soube. O Genequine também, né, Potter? Genequine, Genequine. Genequine, eu vou falar bem real pra ti, Fetel. Eu tinha desconfiado naquele vídeo do balde. Ah, tá. Que é o desafio do balde. Dá água gelada. Ah, agora eu tenho mais uma aqui. Até o ouvinte mandou aqui do Diego Hipólito, cara. O que que tem ele? Ele revelou que é homossexual. Ele largou a carreira? Ele é homossexual. Não, ele revelou. Não, impossível. É sério? Não, quer dizer, impossível não. Ele revelou, né, cara? Ele falou, inclusive, em Alta as Horas. Ele deu uma entrevista em Alta as Horas muito boa, cara. É verdade. Ele é gay, né? O Diego, né? O Diego, 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 é. E aí ele fez alguma coisa linkada, alguma defesa desse governo. E aí as pessoas de esquerda, gays, começaram a bater nele. Ele até chora no Alta as Horas. Isso, na entrevista. Eu tava vendo aquele dia lá. É, a vida, né? Quem olha o Marco Luke de madrugada no sábado é casado. É casado. É casado, tá lá com a mulher. Não tá transando. Não tá pro filho. Tem filho pequeno, inclusive. Não tá transando. Não tá transando. Se não, estaria vendo outra coisa. Tá vendo a rua, né? Cara, eu acho assim. Metade do mundo é gay, bicho. A gente não tem gay. E a outra metade não confessa. É, a gente tem que criticar. Não tem que... Não, não. Longe disso, cara. Longe disso. Longe de criticar. Aliás, o ambiente fica muito divertido, muito mais legal se tiver um gay. Eu adoro, cara. Não, aqui a gente perdeu muito. Essa sala de vocês aí a gente vê. Não, não, Marco. A gente perdeu muito com a saída de dois gays aqui do programa. Ah, entendi. O programa tá mais sério, tá... Tem que alguém de vocês aí assumir logo, pô. Ah, não, mas já estão preparando aí. Em breve. Eu vou revelar algumas coisas aí. E por falar nisso, você é casado? Como é que é a tua vida íntima lá? Eu fiquei com a tua vida sexual, Marco. Ela tá bem, cara. Eu separei, né? Tô dois anos separado. Então tá voando. Ficou quanto tempo, Marco? Fiquei oito anos. É, oito anos. Oito anos são. É, um bom período de... Né, pra ficar sem sexo. Eu tô bem, hein? Tenho duas filhas. Não, a gente não sabe o que é dar duas, né? Quando a gente é casado. E agora eu tô descobrindo esse novo mundo. Que tu pode ainda. É, eu descobri que eu consigo, brother. Achei que eu não conseguia mais. Mas qual o tempo de intervalo, Marco? Com licença. Tipo assim... Ah, dois dias. É, não. Dois dias. Deu uma, dois dias depois. Deu outra, tu conta como duas. Como duas. Lógico. Não passou uma semana aí. É, entendi. É duas por semana no mínimo. Ah, tá lindo. Duas por semana? Baita número. Solteiro é no mínimo. Pergunta pro Bart. Quantas ele tem. Pergunta pro Bart. Quer comer um bar?